Representantes da empresa responsável pelo piso do ginásio Moringão estão hoje em reunião com a Fundação dos Esportes, Fundação dos Esportes, né, para contratar uma solução para o piso com defeito. Luciane Meazaki está lá e conta tudo pra gente ao vivo. Pois é, Cid, essa reunião, né, foi agendada com o representante, então, desta empresa que fez a instalação do piso aqui da quadra do Moringão e o presidente da Fundação dos Esportes de Londrina, Marcelo Guido. Eles estiveram aqui, olharam, esse representante veio, olhou, analisou pessoalmente, trouxe, inclusive, um consultor da empresa que faz um trabalho em relação aos projetos da empresa e aí vieram também secretário de obras, João Versosa, secretário de gestão pública, Fábio Cavazotti e também aí alguns procuradores jurídicos da prefeitura acompanharam aqui. A gente teve que ficar um pouco distante, mas percebeu que em alguns momentos essa discussão foi até bastante acalorada, porque a gente lembra até que teve o representante advogado da empresa que disse que foi mau uso, que a prefeitura de Londrina teria lavado as arquibancadas e, então, teria molhado o piso. Diante disso, reteve umidade, causando, então, esses problemas. A Fundação dos Esportes garante que não, que realmente foi feita uma limpeza, mas que foi feita toda a proteção e que esse piso não foi molhado. Um dos argumentos da Fundação dos Esportes, a gente vê exatamente aqui, ó, essas placas foram viradas. Aqui a gente viu, ó, essa daqui da ponta tá, ó, normal. Aqui do lado, a gente vê que no começo tá tudo certinho, mas aqui já tem umidade. A gente vê um morfo, né, o bolor aí nessa ponta. E logo aqui, ao lado, a gente vê em compensação essa outra placa totalmente comprometida. Ou seja, tudo isso aqui, ó, é mancha de umidade. E, ó, isso, então, teria provocado essas ondulações, irregularidades no piso. Outro argumento da Prefeitura é o seguinte, ó, a gente vê que aquelas outras placas estão levantadas, elas não têm manchas de umidade, mas em compensação ali, ó, bem dentro das traves do Gol, a gente vê essa ondulação, inclusive tem tipo um degrauzinho, né? O piso levantou, ou seja, como é que molhou? O meio, mas as pontas estão secas. Esse é o argumento da Prefeitura pra dizer que não seja, ou seja, não foi uma lavagem que molhou, porque senão todas as pontas, né, estariam comprometidas. A empresa, né, o responsável pela empresa, ainda diz que foi uma questão aí de problema com umidade, mas durante a entrevista, digamos que ele pegou mais leve. Segundo ele, não dá pra dizer aí, durante a entrevista coletiva, ele disse que não dá pra garantir o que aconteceu, que isso precisa ser melhor investigado, mas que de qualquer forma, sim, é uma patologia, ou seja, um problema causado por umidade. Vamos ouvir então, João Arley Eckert, que é o responsável pela empresa. No meu ver, não tá tão grave como eu imaginava que estivesse, entende? Eu acho que a gente consegue entrar num consenso, num entendimento técnico, pra daí tomar as decisões aí de fazer os reparos. Mas a quadra não está condenada, não tem, não é, hoje poderia, parece que eu estaria liberado pra jogo, fazendo umas pequenas intervenções, até uma solução definitiva. Bom, eu questionei ele em relação ao tipo de tratamento que é feito nessas placas antes da instalação. Ele não soube me explicar exatamente, perguntei, por exemplo, se essa madeira que fica na parte de baixo, ela tem algum tipo de produto, um impermeabilizante, porque a gente sabe que tem umidade, né? O chão, mesmo que você não molhe, tem umidade, tem a umidade do ar, e, tipo, um simples respingo poderia provocar um problema? Segundo ele, ele me disse que é passado um verniz na parte superior e que protege um pouco. Claro que não dá pra molhar, mas que serviria como uma espécie de proteção na parte de baixo. ele não soube, então, me explicar o que acontece. Fato é que esse responsável pela empresa, secretarias de gestão pública, obras, fundação de esportes, procuradoria jurídica, foram, então, agora para a prefeitura terminar essa reunião. Qual que é o objetivo? Chegaram a acordo. Por quê? Os problemas começaram a aparecer menos de dois meses depois da entrega, então, dessa reforma do Moringão. Foram quase cerca de 7 milhões de reais. Só essa quadra aqui custou aproximadamente 1 milhão de reais. Ou seja, 1 milhão de reais, menos de dois meses, começa a apresentar esses problemas. Tem o calendário aqui da Fundação de Esportes em relação aos eventos que estão realizados, projetos agendados e uma preocupação, né? Se paga aí cerca de 1 milhão de reais, ainda está no período de garantia. Então, qual que é a ideia? A prefeitura vai cobrar realmente uma solução para o problema. Tanto é que o secretário de gestão pública, ele não quis gravar a entrevista, mas a gente conseguiu ouvir que o Fábio Cavazotti foi bastante enfático, dizendo o seguinte, a prefeitura contratou, pagou um serviço, e aí, então, precisa, vai exigir, então, que o contrato seja cumprido e também com a qualidade que foi contratada. A gente está andando aqui um pouquinho para mostrar para vocês, esse é o local onde está pior. É o pior problema. Não sei se na imagem vocês conseguem visualizar, mas a gente vê aqui, pessoalmente, que o piso está todo ondulado, ele está muito irregular, né? E aqui a gente vê exatamente o X da questão, né? Olha só, tem esse degrau, bem dentro do gol. Você imagina só, o goleiro está aqui tentando fazer uma defesa, ele leva um tropeção justamente aí nesse degrau. Fora que, né, a gente... E até porque o maior ali, tem ali onde a gente vê, logo atrás é possível visualizar, olha o tamanho desse buraco, dessa fenda que se abriu aí atrás do gol. Então, tem alguma coisa errada. A gente, agora, esse piso já foi virado, mas, segundo eles, essas placas também foram levantadas e, segundo o Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes, eles apontaram que, debaixo dessa placa, não há umidade. Tanto que essa placa a gente pode visualizar que, apesar dessa fenda, olha só, o tamanho disso aqui, mas ela está lisa, não tem aquelas ondulações, irregularidades. Realmente, é só essa questão do espaço, né? O que aconteceu? A grande dúvida agora é essa pergunta, podemos dizer, de milhões, né? O que aconteceu com esse piso? Por que esses problemas começaram, então, e se apresentaram? O que causou tudo isso? É o que está todo mundo querendo descobrir, né? Nós conversamos também com o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, a intenção é chegar realmente a um acordo e, claro, o cumprimento do contrato, já que a prefeitura pagou cerca de um milhão de reais para realmente ter uma quadra de qualidade. Vamos ouvir. Não chegamos a uma conclusão final, nós juntamos todo o processo, todo o entendimento dos dois lados e aí a gente vai continuar uma nova reunião agora para tentar definir o caminho que nós vamos traçar, né? Eu acredito que está indo para um caminho bacana para ser resolvido, então, dentro da legalidade, nós vamos resolver todos os problemas. A empresa alega água no piso. Nós não lavamos esse piso do Moringão. Nós lavamos a arquibancada, protegemos o piso, nós temos vídeos, nós temos fotos. O processo de lavagem do Moringão foi muito bem cuidado, né? Por uma empresa responsável, por uma empresa que tem uma responsabilidade bacana. Então, o próprio dono e a pessoa que veio acompanhando da empresa mediu algumas placas que têm uma umidade e não, como que uma placa está seca nas extremidades e mais para o meio está molhada. Então, se essa água, como eles falam, correu pela parede, as partes laterais do piso teria que estar úmida, molhada. E não está. Está totalmente seca. A prova está aí, nós levantamos as placas para mostrar que não tem umidade na lateral do piso. Bom, o que aconteceu? Isso demanda uma investigação muito maior, talvez até uma perícia, mas neste momento, a ideia e o objetivo, o que é? É chegar a um acordo. Afinal de contas, né? Essa empresa vai se responsabilizar pela troca dessas placas, todas as placas que estão com problemas e ainda garantir que esse problema não vai se repetir? Ou não? Porque a empresa alegando ainda que foi mau uso, que a Prefeitura e a Fundação de Esportes molharam e que, ou seja, foi um problema de uso e aí não estaria na garantia. O pessoal está lá agora fechado numa sala na Prefeitura de Londrina para chegar a um acordo em relação a isso. O fato é, né, Cid? O problema está aí. E é sim. O responsável pela empresa minimizou, mas é um problema grave se a gente pensar não só nas condições da quadra, mas principalmente em relação aos investimentos. Cerca de um milhão de reais. Não é pouca coisa não, né?